E nesta visita a São Nicolau, o primeiro-ministro e a sua comitiva estiveram na localidade de Preguiça. O ministro das Pescas entregou aos pescadores desta localidade uma viatura de frio para o transporte dos produtos. Para o governo, esta iniciativa vai dar mais valor à produção pesqueira na ilha. Foi feita na localidade pescatória de Preguiça, em São Nicolau, a entrega de uma viatura de frio para melhorar o transporte dos produtos de pesca. Segundo Paulo Veiga, ministro do Mar, a iniciativa faz parte do projeto que tem como objetivo adicionar valor ao pescado. Como sabem, em Cabo Verde ainda temos muita dificuldade no transporte de pescado. As condições em que transportamos o pescado de uma zona para outra não é o desejável. E, portanto, nesse âmbito desenvolvemos um projeto que é adequar a todos os municípios e todas as comunidades pescatórias de viaturas, sejam eles grandes ou mais pequenos, dependendo da dimensão da comunidade, para transporte de pescado. O ministro fez referência ainda a outros projetos que irão implementar na localidade de Preguiça para desenvolver o setor da pesca. Para além da unidade de gelo que se vai montar, vai ter uma unidade de transformação de pescado também. Vai haver formação nesse setor, vai-se instalar aqui um polo da Escola do Mar para formar, não só para se cuidar desses equipamentos, mas também as peixeiras, os tratadores de peixe e a comunidade toda em como adicionar valor ao pescado nesse sentido. Para além disso, nós estamos a estudar e a ver a procura de financiamento para recuperar o cais de pesca, ou o cais que aqui existia, que já era um cais comercial, e agora transformá-lo num cais de pesca e num cais de recreio náutico. Manuel Almeida, representante da comunidade pescatória de Preguiça, realça a importância desta viatura para o trabalho que desenvolvem. A entrega contou com a participação do primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva, que está de visita à ilha de São Nicolau.